Bonjour Brasil, estamos de volta! Olha aí, estamos agora na região de Montmartre Eu vou subir, vamos fazer um passeio aqui agora Nessa região Que eu acho muito bonito, muito legal Você que está vindo a Paris Tem que passar por Montmartre É um... Um bairro que tem aqui em Paris Muito interessante Muito característico Muito visitado, turístico Olha, eu vou passar aqui no bondinho Quem tem a carta na vigor Pode passar aqui normalmente Quem não tem, paga o ticket Ai meu Deus Pronto, passei Ver se eu consigo Entrar aqui agora E agora nós vamos subir O funicular Ufa, aí é uma caminhadinha Que nós vamos evitar, né? Uma subida Vamos lá O pessoal entrando aí Deixa eu mostrar pra vocês O tanto ele não sobe muito Mas já é um tanto que Já economiza os pezinhos Ali está falando o tempo que demora Vai demorar pra sair, olha lá Assim a gente espera Hoje eu fui já No cemitério de Montmartre Essa é uma região Como eu disse Tem muitos, muitas atrações Muitos pontos turísticos O cemitério até que pouca gente vai Agora nós vamos subir Pra ver a igreja mais de perto E vamos fazer um passeio Pelo bairro Vamos lá? Vamos comigo? Aí ó, já faltam seis segundos Cinco Pronto, vai fechar Ok Agora a gente sobe Vamos lá Subindo, subindo Você que está às vezes cansado É bom economizar os pezinhos, né? É uma subida meio preguiçosa Mas pra preguiçoso mesmo Mas tá bom Olha aí Aqui a gente também consegue Ter uma vista Ali da igreja Aí o pessoal subindo a pé Que também não é nada demais, tá gente? Mas eu estou falando assim Porque é sempre bom Quando você está em Paris Economizar os pezinhos, viu? Olha aí Igreja de Sacré-Cœur Pronto É só isso Chegamos Chegando Chegando Nós vamos sair Eu acho que é por esse lado De cá Não sei Bom, vamos ver É a saída Eu acho que é por esse lado De cá Muito limpinho Arrumadinho aqui O bondinho Vamos lá Aqui já é a saída Ó E aí A gente já Praticamente Praticamente Já Estamos Falta só mais um lance De escada ali E a gente já está Na igreja de Sacré-Cœur Olha aí Um passeio Hoje vai ser um passeio Eu tenho inclusive No meu canal do YouTube Um roteiro Todo bem feitinho Bem para quem quer realmente Seguir Os pontos turísticos Então vai lá Olha que legal Aqui eles vendem O vinho quente Ai que delícia Que lindo Esse Olha o pessoal Até tirando foto Porque é um charme Que coisa mais linda Aqui Vinho quente Legal né Bem bacana Faz crepe também Olha a vista aqui Pessoal Olha que vista Também extraordinária Que nós não temos A vista da torre Daqui não A torre fica para lá Escondida atrás Daquele prédio Não é Aqui é uma vista De Paris A gente consegue ver Montparnasse Aquele prédio Lá no meio Está vendo E o resto é difícil Mostrar para vocês Os detalhes Eu estou vendo Aqui algumas igrejas Sansupis Estive lá ontem Inclusive Bacana Muito bem Inclusive ali embaixo Né Do outro hall Ali embaixo Tem um mapa Que mostra Os pontos turísticos Os lugares Os lugares onde estão Mas a grande A grande atração Aqui É essa que eu quero Olha É uma igreja Realmente muito especial Deixa eu mostrar uma curiosidade Para vocês Tem um pessoal Que faz uma foto Aqui Está vendo A pessoa Para achar que a pessoa Está em um lugar Onde a arquitetura Está tombada Faz a foto Assim Fica bem legal Muita gente já fez Essa foto Não sei se vocês Já viram Por aí A pessoa ali Deitada na grama Fica bem legal Bom Eu já fiz Como eu disse Algumas lives Para vocês Aqui em Montmartre Mas hoje Eu quero fazer Um passeio Meio solto Assim Meio descompromissado Certo Um passeio Perdido Aqui em Montmartre Vamos lá E vocês comigo É claro que eu vou pegar Um pouquinho O roteiro Que a gente já está Acostumado Também a fazer Que tem no meu No meu Canal do Youtube Se você ainda não Viu esse roteiro Vai lá Deixa eu mandar Um abraço Aqui pessoal Rosane D'Agostini Um abraço Para você Rosane Julima Tudo bem Fotos Célia Lopes Um beijo Para você Fernando Fernando Joliver É isso Muito bem Hoje eu estou Um pouco devagar Gente Vocês estão sentindo Isso Eu acho Que o frio Mas Eu gosto Do frio Vocês sabem Eu fico até animado Com o frio Mas Enfim A gente vai animando Aqui no meio da live A igreja é muito bonita Muito especial Eu não vou entrar agora Na igreja Mas Muito escuro lá dentro Para filmar Muito escuro Olha Geralmente Então Quando você chega Olha aqui os cadeados Aqui já virou Isso aqui Não posso dizer Que é a ponte Dos cadeados O sujeito está até vendendo Ali cadeado Isso aqui não é a ponte Dos cadeados Mas O pessoal Já está virando Uma tradição Aqui de colocar Os cadeadinhos Aqui Em Sacré-Cœur Olha aí Tem cadeado De todo jeito Todo nome Então você Que é um casal Apaixonado Não é As mulheres Que estão me assistindo Agora Tragam seus maridos Aqui Coloca um cadeado Ó Escrevendo O nome Por exemplo Aqui Olha Vamos ver Tarrá Não sei Aqui está um nome Bem difícil de ler Deixa eu ver algum aqui Samuel 2018 Do outro lado Não tem Samuel Colocou sozinho Aí ó Faz mal Vamos ver mais Miguel Ioli Olha aí Colocou No dia 28 Do 10 De 2017 Tá vendo E por aí vai A maioria São esses assim Com coraçõezinhos Aí você vem aqui Joga a chave Aí Olha Quer isso? No, no, no Gracias No, no queiro Carla Patrizio Pronto Outra aqui Tá vendo? É uma variedade enorme De cadeados Já virou aqui também A tradição Olha Tem uns que são até Realmente Bem Elaborados O pessoal O pessoal Vem já Até Com o nome Grifado No No cadeado É Muito legal Bom Vamos entrar aqui Para essa parte Ainda de Montmartre Eu sei que vocês Devem ter muitas Curiosidades Sobre o Montmartre É um bairro Com muita história Um bairro Onde viveu Muitos artistas Franceses E de todo mundo Por aqui passaram Os grandes artistas Pintores Do impressionismo Da história da França Do surrealismo Como o Dali Já viveu aqui Picasso Enfim Tantas personalidades Não só Da pintura Mas como também De outras artes De outras ciências Muitas pessoas Gostaram Gostavam Desse bairro Porque é um bairro Que tem uma particularidade Aqui de Paris Do século Final Do século 19 Em princípio Século 18 Final do século 18 19 Até o início Do século 20 Então foi Acumulando Muita história Nós tivemos Nós temos Aqui nesse bairro O Moulin Rouge Olha que bacana Essas mulheres Aqui Que vão vir De casacos É O pessoal Está com frio Olha só Essa aqui É uma igrejinha Essa igreja Ela tem 870 anos É uma das igrejas Mais antigas Aqui De Paris Fica aqui Bem atrás Da Sacrequer Ó É a Abadia De Montmartre Estão gostando Do passeio Não Eu vou tentando Mostrar aqui Para vocês Os detalhes Nós estamos Entrando aqui Na Place de Tertre Aqui o pessoal Faz muita caricatura Famosas caricaturas Né Bom Está bem fraquinho Aqui hoje A Place de Tertre Porque está em obra Olha Estão aproveitando Agora o inverno Deixa eu mostrar Aqui uma plaquinha Onde tem o nome Da praça Para vocês verem Os restaurantes Aqui são muito Charmosos Mas são muito Turísticos Também São restaurantes Que Não servem Tão bem Quanto a gente Às vezes quer Mas são restaurantes Muito Muito Charmosos Né Bem tipicamente Os que a gente Vê em filmes Aí Franceses Né Olha só Para vocês verem Como é que é Charmoso Aqui os Os restaurantes Ó Está vendo Essa parte ali É para aquecer O pessoal Ó Está vendo Então mesmo No inverno Você pode ficar Na parte Externa Você vai ficar Num lugar Provavelmente Quase Todos os restaurantes Têm Esses aquecedores Isso facilita Muito Né Para o pessoal Suportar O calor O frio O calor O frio Aqui tem Algumas Lojinhas De Artigos Enfim De decoração Tem uns Bem legais Essas lojas São Tem coisas Incríveis Se você Quer também Ver muito Olha que legal Essa parte Aqui Isso aqui É dali Olha O elefante De dali Uma réplica Fantástico Que inclusive Aqui tem Bem pertinho Aqui do lado É o museu Dali Posso até mostrar Para vocês Ali a entrada Olha essa Maison Fondé Em 1927 Desde 1927 Tem macarrons Realmente o dia Está bem Fechado O japonês Está com os Pombos Olha aí Sempre muito Charmoso É um lugar Muito charmoso Mas eu Se você For Eu já Dei essa Dica Se você Vou falar De novo Não tem problema Se você Vier aqui Nessa Região De 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 Malmata E se você Quiser visitar Um restaurante Eu indico Le Consular Le Consular Fica bem Pertinho Aqui Nós vamos Passar por lá Eu estou quase Fazendo o roteiro Que a gente Já faz Ixi Começou a chover Pessoal Mas é uma chuvinha Que não vai Não vai Me assustar Não Eu ia mostrar Ali Olha Ixi Começou mesmo Deixa eu entrar Aqui Pelo menos Passar o grosso Ali a setinha Está indicando Onde que é o museu Dali É logo ali Só entrar ali Já virando ali Olha Onde está aquela Aquele verde Aquele verde ali Já é o museu Do Salvador Dali Tá Bem pertinho Mesmo aqui Mas eu não vou lá Porque eu vou continuar Por aqui E o Dali Fica Para ali Agora sim A gente começa a entrar Nessas ruas Hiper charmosas Hiper charmosas Aqui tem inclusive um Starbucks Ixi Engrossou Peraí Olha Tá querendo Tá querendo Nevar Hã? Inês? Sampar É Tá querendo Inclusive nós temos previsões Para É na verdade Nós temos previsões Para nevar Na semana que vem Que loja linda De chocolate Ó Nossa Olha os macarrons Aqui na vitrine Ó Ah Esses Estão bonitos Hein? Estão lindos Os chocolates Aqui realmente Estão O máximo E aí você vê Ateliês Pequenos Ateliês Lojinha De De Souvenir De Olha aqui Essa Também De macarrons Olha Que delícia Hein? Eita Macarrão é uma coisa Tão bonita Né? É Macarrão de Amor É Olha que delícia Macarrão é uma coisa Realmente Que chama Encanta Gente Né? O sabor Também é maravilhoso Mas É É É É um doce Muito bonito Muito bonito Aí um ateliê Vamos ver Olha que legal Aqui um restaurante Parece que está tendo Música ao vivo Que ótimo Eu não vou entrar O restaurante parece ser Muito pequeno E tem um sujeito Lá dentro Tocando Olha lá Uma boa música Viu? Uma boa música Aí já é um restaurante Que eu acho que deve ser Uma experiência Bem interessante Para Imagina Você está aqui Né? Num restaurante Como esse Tão pequeno E com música ao vivo É minúsculo O restaurante realmente Parece ser bem pequenininho Bom Adorei A música está realmente Um charme Eu vou continuar Seguindo aqui O roteiro Que eu já falei Para vocês Que tem um roteiro Na No meu canal Do Youtube De Montmartre Certo? E aqui está O restaurante Que eu também Que inclusive Parece que está Cerrado Está fechado O restaurante está em reforma O restaurante está em reforma Mas quando vocês Virem aqui A gente espera Que não esteja mais Em reforma É É um restaurante Deixa eu mostrar aqui Olha Todos os pratos Os preços São bem honestos E ele É um restaurante Que de certa forma Qual que é o destaque dele? Por que você tem que vir aqui E não nos outros? Porque ele é onde Frequentou O Picasso O Monet Toulouse Lutrec Van Gogh Só essa turma aí Cisley Olha lá os nomes Que estão aqui Está vendo? Picasso Cisley Dias Dias Van Gogh Toulouse Toulouse Lutrec Monet Então são pessoas Que frequentaram Esse restaurante Então pelo simples fato Ele não tem a comida especial Não tem nada Mas esse já é um fato Que eu acho que faz O restaurante ser Uma experiência única Você sentar Onde frequentou Artistas Dessa magnitude Olha aqui Desse lado também Olha Uma referência aí também De Renoir Olha Renoir Van Gogh Está vendo? Então aqui está dizendo Justamente que foi Um encontro De muitos Dos maiores Artistas Não é? Da pintura Como o Picasso Aí Falando de novo Dos que eu falei Então é realmente Um lugar Muito especial Muito especial Le Consulat Do lado mesmo Aqui Olha Também acredito Que esses mesmos Artistas Devem ter Frequentado Aqui também Por que não? Olha É do lado Às vezes ali A mesa estava cheia Já estava ali Uma mesa com o Picasso Outra mesa com Sei lá Dali Aí não Então vamos Para o outro restaurante Está certo Bom Continuando aqui O nosso passeio E agora a gente Ai está frio A mão começou a gelar Por conta do Da chuva Trouxe um Um frio Olha que charme Que bonitinho Essa lojinha Para quem quer Coisinhas de cerâmica Olha isso Gente Que loucura Que é Essa loja Só de coisas De cerâmica É simplesmente Maravilhosa Maravilhosa Não é? Olha aqui Alguns produtos Fora Para vocês Terem uma noção São coisas Bem coloridas Bem charmosas Bem charmosas Olha aí Nível de preço Eu não vou saber dizer Para vocês agora Não vou entrar Porque eu sei que Vai ser complicado Filmar lá Mas não deve ser tão caro Vai Quem gosta Paga fácil Aí Não tem problema Bom Agora nós vamos Entrando nessas Ruazinhas Deixa eu ver Se minha câmera Aqui está Deixa eu limpar Um pouquinho Pronto Estava sujo Por conta da Da chuva Aqui a gente Eu estou fazendo Praticamente o mesmo Roteiro lá Do roteiro Que eu fiz Eu falei que eu não Ia me prender Esse roteiro Às vezes eu vou Sair um pouquinho Dele Ali na esquina Olha Não sei se vocês Conhecem A casa rosada Está vendo? Também fechada Que coisa, né? O pessoal não está Precisando de dinheiro Não, viu? O pessoal não Precisa de dinheiro É impressionante Eu se eu tivesse Um lugar desse aqui Mas rapaz Eu estava Fazendo ter fila Na porta Olha aí Completamente fechado É um charme Isso aqui As blogueiras Gostam de vir aqui Fazer foto Bom Aqui deixa Eu ainda não tinha Vindo para esse lado De cá Tem uma vinícola Aqui E eu não tinha Colocado ela No roteiro Porque essa região Tem algumas Que acabaram Se preservando Aqui Tem moinhos E essa daqui É uma Está aí Uma curiosidade Para você Que não E essa Não tinha Incluído No meu Roteiro De momarta Mas é muito Facinho Aqui De ver Também Claro que a gente Não vai conseguir Entrar Não é Está dizendo Que aqui É fechado Para o turista Mas a gente Pode ver lá dentro Como é bem Arrumado Como é bem Bem cuidado Essa Vinícola Aqui Olha que interessante Bacana Será que dá para vocês Verem aqui pela grade Muito bem Arrumadinha Está vendo Bom Parece que tem um guia Ali Que está fazendo Uma Até uma Música Eu acho Que é na Praça Que tem um homem Que atravessa a parede Do Não Não É em outro lugar Calma Estou me precipitando Olha que legal Ali é um guia E ele parece Que ele vai guiando As pessoas Ele é quase Um personagem Olha lá Quer ver? Olha lá Ele vai cantando Músicas Bom Marcel Marcel Eme Se eu não me engano É a praça Onde tem um homem Que atravessa a parede Nós vamos passar por lá Mas aqui foi legal Que eu peguei Essa vinícola aqui Particularidades Normalmente Gente Paris é uma cidade Completamente plana E essa é uma das únicas Regiões Onde vocês tem Morros Né? E aí Isso traz Uma particularidade Também Pra Pra essa região Concordam? O vinhedo Sim É isso Eu falei Errado Eu falei errado, né? Vinícola é onde faz Como é que fala? Não tem essa Eu não sei Bom Vocês entenderam Olha que casa linda Bom A gente Vem pra cá Vamos lá Vamos lá Acabamos de passar De novo aqui Pela casa rosa Tem um ônibus ali Esse ônibus Eu não sei como é que ele consegue Circular Nessas ruas Estão apertadas Olha lá Ele vai vir pra cá? Vixe Olha aí Interessante Depois eu vou tentar Pegar esse ônibus Pra ver qual é o trajeto Que ele faz Olha que legal Ali um relógio Ah Eu acho essa parte Que já linda Pra moraria Que fácil Fácil Eu não moraria muito Em alguma Tem uma outra parte Aqui Porque aqui a gente Já tá um pouco No norte Da cidade Eu inclusive Falo pra vocês Evitarem De se hospedar Perto aqui Do Pigalha Essa região Aqui próxima Então aqui Tem isso Tem regiões Que De uma rua Pra outra Já muda muito O ambiente Aqui é um ambiente Muito Inclusive Acredito que seja Muito caro Morar aqui Mas tem uma desvantagem As casas aqui Por dentro Também Os prédios São muito feios Muito Não sei dizer Tudo muito velho Assim Então você olha assim Parece até bonitinho Mas quando você Vai entrar É tudo apertadinho Nos lugares Muito Já parece que Estão caindo aos pedaços Alguns Tá Então cuidado Quando forem se hospedar Aqui Pessoal Pessoal Hoje eu fui No cemitério De Montmartre Agora há pouco Aqui perto Fica Porque hoje É o aniversário Da Dalida Aniversário De nascimento Aniversário De nascimento Da Dalida Que foi uma Grande cantora Ela não era Francesa Mas Ela viveu Uma Grande parte Uma parte Muito considerável Da vida dela Aqui na França Opa Bateu o portão É E ela morreu Aqui Uma cantora Uma Eu vou dizer Que ela é das Tops Da cultura Francesa Ela era Egipciana Egipciana Né E Aí está Dalida O busto De Dalida Tá vendo Ela morou Aqui pertinho Se eu não Me engano Casa dela Bom Não vou saber Agora Se eu passar Por lá Eu mostro Para vocês Então O túmulo Dela em Montmartre É muito bonito Depois vocês Pesquisem Aí a história Um pouquinho Ela se suicidou Se matou Infelizmente Por decepções Amorosas E o mais curioso É que ela teve Também Três maridos Que se mataram Todos tiveram Histórias Trágicas Né Um deles Ainda estava Casado com ela E se matou Então o suicídio Não sei porquê Foi algo que Acompanhou a vida De Dalida Impressionante Morreu Acho que foi Em 80 E Técada de 80 Vai Nasceu 1933 Bom Dalida Dalida A maravilhosa Dalida Pesquisem aí Depois Olha que charme Que que é isso Tudo tem arte Né Bom Eu vou continuar O meu roteiro Nós já fizemos Esse roteiro Já fiz isso aqui Já mostrei Mas eu acho Que vale a pena Refazer Chamar a atenção De vocês Para quando Vierem aqui A Momar Não ficarem perdidos Porque isso aqui É um verdadeiro labirinto Então tem que saber Realmente se guiar Aqui Muito importante E é um passeio Imperdível Deixa eu falar Um pouquinho Aqui com vocês Só vou aí Na Quando ganhar Na Mega Sena Oxi Não precisa disso não Olha aí Que arquitetura Também bonita Aqui Passeio Sempre A gente respira Essa arquitetura Não é Aqui é a praça Marcel Eme É onde tem O O O Homem que atravessa As paredes Pois é Eu não vou contar a história Vocês vão lá no vídeo Depois de ver No meu canal Do Youtube Mas está lá Olha lá Agora sim Pronto Aí está Ok Tá frio Vocês que estão E nesse calor Imaginem o tanto Que está frio Aqui Que delícia Bom Aqui eu acho que é um teatro Um teatro Assim mais Pequeno teatro Com pequenas Peças Espetáculos Acho legal Também Aqui mais um pouquinho A frente Tem Um outro restaurante Que também Indico sim Pra você Se você quiser Também comer Se eu não me engano Ele é de crepes Olha Um bom restaurante Viu Um bom restaurante Esse daqui Ó Deixa eu Inclusive Ele tem um moinho Deixa eu mostrar Eu tenho que me afastar Pra mostrar A fachada Pra vocês Muita coisa Com reforma Aqui está Lemoulin de la galette Galette Que são como se fosse Crepes Salgados Então Aqui está O cardápio deles Com alguns preços Depois vocês podem parar aí Dar um zoom Ver um pouquinho Tá bom Mas eles tem uma fórmula Que é 39 euros 31 euros Ok Vamos lá Continuando aí O nosso passeio Se eu não me engano Para a gente ter acesso A casa de Dalidar Quer ver? Ah, eu já sei Eu já sei É aqui nesse beco Ó Entrando aqui Perfeitamente Ai, que bom Que eu lembrei disso Vamos fazer também Essa homenagem Hoje a Dalidar Nós estamos visitando aqui A casa dela Onde ela morou É raro Inclusive Difícil de encontrar Casas assim Nessa região É uma verdadeira mansão Ali uma guia Já apresentando A casa Uma guia japonesa Ou qualquer coisa Assim Aí está Ela morou aqui De 62 Até 87 Que foi a morte dela Em 1987 Aí está a casa De Dalidar Ali a plaquinha Comprovando E eu estou entendendo Tudo, moça Que você está falando Tudo, tudo, tudo Bonita a casa, hein? Uma verdadeira mansão Enorme a casa Que para os padrões Aqui de Paris Isso aqui é Um verdadeiro castelo Tá? Porque uma casa Aqui em Paris Desse tamanho É raríssimo De vocês encontrarem Muito difícil Mas está aí É... Pessoal falando aí Um pouquinho Deixa eu tocar um pouquinho Só nesse assunto Das manifestações Gente Tudo incerto Deve ter Deve ter mais manifestações Então Mas é só no sábado Gente Sábado realmente Sabe aquele dia pesado Que eu não quero sair de casa Mais no sábado Estou ficando traumatizado Com o sábado Então assim Eu não saio Não quero saber Olha aí o moinho Muito bonito O restaurante Um bom restaurante Tradicional Aqui da De Montmartre Também Uma boa indicação Tá? Olha esse Mais top Os preços Talvez um pouquinho Ali Mais acima Da média Aqui de Montmartre Mas é um bom Bom restaurante Espero vir aqui um dia Pra mostrar pra vocês Também a comida E o Le Consular Olha que lindo Bom então Em relação A As manifestações Eu sinto muito Você que está realmente Vindo pra cá Sábado Você vai ter que tentar Montar um esquema Pra sair fora Dessas manifestações Nem pensem Em ir nos lugares Onde acontecem Essas coisas Porque É muito desagradável Tá bom? É Mas tem opções Você pode ir pra Euro Disney Você pode ir pra Versalhes Você pode fazer um passeio comigo Você pode fazer foto comigo Você pode Olha aqui Outro moinho Dos vinhedos aqui Vinhedos Agora aprendi Então Então Com elas aqui De jeito nenhum Olha isso Que lindo isso Que charme Então Não ficam Se tem gente colocando besteira Na cabeça de vocês Ah Manifestação Ai meu Deus Paris Tá acabando Paris Não vou mais Não vai não Essas manifestações Isso é tudo bobagem Isso é uma coisa pontual Que acontece Acontece Nos locais Geralmente A Champs-Élysées Chamam muita atenção É óbvio Se você fosse fazer uma manifestação Onde é que você ia querer fazer uma manifestação? No lugar onde chama mais atenção Que é a Avenida Champs-Élysées Que é a avenida mais famosa do mundo Então aquilo ali Acaba Quem vê aquilo Tudo Aquelas imagens fortes Do pessoal Quebrando as coisas E tudo mais Que depois passa Eles limpam Parece que fica tudo novo Impressionante Acham que Paris Tá em guerra Que tá acabando Acabou o mundo Nada a ver Nada a ver Hoje aqui por exemplo Olha só Tudo muito tranquilo Tá? Então Tudo muito Esse problema aí da manifestação Muito fácil de resolver Não se preocupem com isso Tá bom? É só realmente escolher um lugar Escolher um lugar Desses que eu falei Pronto Pessoal Vocês viram que Um passeio em Momarte Você consegue fazê-lo em duas horas Não precisa passar o dia todo não Tá? Ou numa manhã Ou numa tarde Tá bom? Muito bom Eu gosto muito de Momarte Muito E vocês? Gostaram aí do passeio? Sim ou não? Gostaram? Pessoal Hoje tá chorudo Tá muito desanimado Hein? Que nada, né? Tem umas coisas assim Quer ver? Olha só Olha essa janela aqui Vê se isso é normal Ai, meu Deus Coisas assim E é uma residência, tá? Eu acho que inclusive Ela é assim justamente pra Tentar ali Dar mais privacidade Porque tá muito no nível Daqui da rua, né? Eles fazem artes E mais artes As cores, né? As cores, né? Os elementos do bairro Tá vendo? Tudo tem uma coisinha Que vai te chamar atenção E que vai te despertar alguma coisa Silvia, querida Vamos ver Minha amiga Miriam Vai a Paris em julho Ela está na live Um beijo pra Miriam Miriam Lá vai explicar Como é que você faz Pra você incluir O muro do Eu Te Amo Nesse passeio Tá bom? E dá audiência lá Eu já passei Da casa de Van Gogh Deixa eu ver Eu ia mostrar pra vocês A casa de Van Gogh Não, não passei ainda É um pouco mais Onde Van Gogh Moreu Morou Com seu irmão Theo Aqui em Malmártir Estou travando a língua já Isso aqui me parece Tipo um brechó Deixa eu ver Eu não sei Você sabe que existem Alguns brechós Interessantes Viu? Assim, aqui em Paris Já falei várias vezes E essa região Também tem alguns E obras de arte Como essas Essa é uma foto Pelo que eu estou vendo Mas que coisa interessante Viu? Aqui parece que é Um ateliê de um fotógrafo Sim Muito legal essa foto Gostei Bem diferente E já vi vários vídeos Um melhor que o outro Opa Os meus, né? Tá certo Isso aqui, gente É uma Naturalha Tem muitas dessas lojas Aqui em Paris De produtos Bio, né? Olha o pessoal de patinete Patinete pegou mesmo, hein? O pessoal ama Bom Cadê? Ali Ali está o número 54 Casa onde viveu Aqui, ó Nesse prédio Onde viveu o Van Gogh Deixa eu chegar ali Pra vocês verem Muita gente passa por aqui Ali O pessoal tá observando Ó, tá vendo? Mas muita gente Passa por aqui Nem se dá conta Que tá passando em frente A casa de um dos maiores Gênios Aí está, ó Aqui a plaquinha Tá vendo? Dans cette maison Vincent Van Gogh Avec Chez son frère Théo De 1886 A 1888 Aí está Eu não sei exatamente Qual que foi o andar Mas Não deixa de ser Imagina você morar No prédio desse Interessante, né? Cada coisa Isso é Paris Paris e as suas histórias As suas particularidades Não é? Você já testou os patinetes, Leandro? Não Não gosto de andar Com essas coisas Não ando Mas assim Sei que é muito legal Muito legal Mas Eu sou péssimo Para essas coisas Você não está entendendo Olha, aqui É o seguinte Muito importante Essa parte aqui Que eu vou mostrar Para vocês Porque isso não está No roteiro De Que eu mostrei Também no meu canal Não É essa rua Que tem Muitos restaurantes E lojas De comida Aqui nós vamos Passar Olha só Que loucura Gente Olha isso aqui Ó Os preços honestos Olha R$2,50 Leclerc Olha que delícia Aqui é uma padaria Uma simples padaria Aqui é uma galeta É Que aqui tem uma tradição Que se você come Encontra Um Tem tipo um Ai como é que eu vou falar agora Um bichinho aí dentro Não é um bichinho Vai É Eu me esqueci agora Como é que eu vou falar Uma pecinha com Tipo do rei Aí você Coloca essa coroa De papel A tradição Que tem aqui Bom Olha só Vem pra cá Olha que delícia Que é isso daqui Ai meu Deus do céu Agora é hora Que eu tô Vocês não tem noção Tô com fome E olha Esses Sanduíches Que coisa Olha esse Com salmão R$5,90 Ó Grande Tomate seco e salmão Acho que pra eu voltar Aqui vou Comer um sanduíche desse Olha X-Burger Uau Quanta guloseima gostosa Aff Maria Bom demais E os macarrons Olha aí De rosa Framboesa Amêndoa Olá 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 Olha só que legal Tem um macarrão de champanhe Que máximo Sim Falei português? Portuguesa Ah Venezuela Ah sim Ah muito bem Estou muito interessante O macarrão de champanhe Jamais vi isso Só não Só não Só na França Só na França Mas Passo Todos os magasins Olha Esse macarrão lá Esse é artesanal Olha Tá vendo Ela tá falando que é artesanal Olha esse De rosa E se combina 2 euros 2 euros 3 euros Ah esse grandão aí 3 euros Olha aí Olha Como é que chama aqui Como é que chama aqui Pepone café Pepone café Pepone Italiano Muito bem Tem de manga Olha lá Manga Tem de crème brûlée Olha aí Já viu um macarrão de crème brûlée Eles fazem macarrão de tudo Passião Passião É maracujá 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 Ela fala bem português E o que que é Especulos Especulos Bolacha Ah de biscoito Olha isso Caramel Beurre Salé Já adoro C'est mon préféré Ah oui Já adoro Ela diz também que é o preferido dela Tá vendo Caramel Beurre Salé Aussi Tré bien A pré de coco Barba papá Sabe o que que é barba papá Algodão doce Olha lá Algodão doce Em português Algodão doce É Que ótimo Que bacana Essa Olha Já Vra 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 Tré bien Je vais Je vais Faire Uma foto Lá Hein Pepone café Merci beaucoup Attendez Mais je reviens Pepone café Olha isso É uma creperia E com sorvetes Também Gostei Viu Gostei Indico Indico Muito Bom Talvez eu volte aqui O pessoal tá achando Que eu vou Falou 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 Depois eu volto Viu Deixa eu mostrar mais Aqui pra vocês verem Que charme Que é essa rua Gostei Porque tem uns sabores ali Que eu nunca vi De macarrão Eu já vi Pra vocês terem uma ideia Até de É Ai meu Deus Fugiu agora Caviar Mas de Champagne Ainda não tinha visto Deve ser bem interessante O sabor Olha que Olha que Bonita que é Isso aqui é uma Simples Uma Simples Simples não Não vamos chamar de Simples Um simples Açougue Um açougue Muito arrumadinho Limpíssimo Limpíssimo Nossa Comidas aqui Em Momata Realmente São Maravilhosos Lugares Tudo muito arrumadinho Aqui comida chinesa Ó A variedade aqui De comida De Momata É espetacular Olha Então aqui você entra Pra essa rua aqui Você vai É Tendo uma experiência Uma verdadeira experiência E você Sentando nesses lugares Consumindo em alguns Desses restaurantes Uma experiência Gastronômica Bem interessante Viu Uma região boa Pra comer Essa daqui Também de Momata Tá Comer E fazer com Milâncias Gloseimas 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 Pessoal gosta Né Sempre Olha aí Que delícia Ó Uau Que maravilha Isso Nossa Ai Eu vou ter que voltar Aqui Isso aí É certo Muito bem Pessoal Agora a gente começa A se despedir Então Eu acredito Que vocês tenham gostado Né Eu Eu vou falar Pra vocês Viu Tá um momento Tão gostoso Porque você Quando eu venho aqui Por exemplo No verão Isso aqui O que me desanima Um pouco também É a quantidade Gente Nossa É uma coisa de louco Olha lá Amorino Ó Agora vir aqui Numa época Como essa Onde você consegue Curtir mais Você sabe Você não vê Que é tanto de gente Você vai querer Comprar alguma coisa Nem aquela fila Povo estressado Os garçons estressados As pessoas todas Estressadas É horrível Aí você vem Numa época como essa Ah É ótimo Olha Um clima Muito agradável Gosto muito Inclusive Aqui nessa rua Se eu não me engano É Já é ali Olha Se eu não me engano O muro do amor Pois é Eu acho que é Uma boa opção Também fazer o muro do amor Se você quiser fazer Nessa Nesse Por esse caminho Que eu tô fazendo aqui Também é muito boa A opção essa Viu Muito boa Aqui olha Inclusive o seguinte Aqui tem uma padaria Que é uma das melhores Padarias de Paris Tá aqui nessa rua Essa é muito boa Deixa eu mostrar aqui Mais perto Depois eu vou voltar ali Pra ver se a outra Que é mais famosa Tá ali Se ela tá aberta Peraí Aguenta a mão aí Essa padaria Vamos lá Vamos ver se dá pra mostrar Aqui rapidinho Esse restaurante Não tá dando pra ver agora Porque tá um pouco Escuro já Lindo a fachada Desse restaurante Uma coisa de louco Olha Muito bonito Muito mesmo Queria voltar aqui Só pra fazer uma foto Desse restaurante Quase Porque Eu vou te falar A padaria A padaria Sendo bom Eu não sei se eu vou conseguir Achar agora Falta um minuto Pra terminar Aqui é uma Uma casa de queijos Olha isso Uau Santa Bárbara Eu vou enlouquecer É aqui É aqui Esta É a padaria Mais famosa de Paris E é aqui Se você ficou então Com a gente Você Não se esqueça Essa padaria Ganhou o prêmio Da padaria mais famosa A melhor padaria Aqui da cidade E é claro Que eu vou agora nela Encerrando a nossa live Pessoal Espero que tenham gostado Uma hora de live Muita coisa Muita Maravilhoso Foi um passeio realmente É aqui É aqui Obrigado.